Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouco das opções desportivas de Braga. Aqui eu estou exatamente no Cartódromo Internacional de Braga. Aqui numa pista de aproximadamente 1.300 metros de comprimento e de 9 a 11 metros de largura. Olha que delícia! Abertura 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 Se inscreva no canal. E essa pista aqui, gente, com 6 retas e 12 curvas, sendo que a maior reta tem aproximadamente 900 metros. E o mais legal de tudo, gente, não é só para treino não, tá? Hoje, por um acaso, a gente teve a felicidade de pegar um treino aqui, mas tem também para lazer. Então, se você quiser estar aí em Braga e quer trazer as crianças, ou você mesmo quer passear aqui, quer curtir, carte, venha para cá, venha conhecer. Vou deixar os preços lá no site para vocês, tá joia? Nesse ponto aqui, gente, olha, estou bem em frente ao Cartódromo Internacional de Braga. E se a gente observar, olha, ao lado, nós vamos ter o aeródromo, que é o Aeroclube de Braga. Se a gente rodar mais um pouquinho, olha, a gente ainda consegue ver parte do autódromo, tá? Olha lá, lá no fundo. O autódromo, gente, nesse momento não está em funcionamento, porque tem uma disputa e porque eles aproveitam parte da pista. Tanto o autódromo quanto o aeródromo. E só uma curiosidade aqui, gente, foi o Nelson Piquet que fez o esboço, tá? Da pista, vislumbrando um possível circuito de Fórmula 1. O aeródromo, gente, foi inaugurado em 1929. A história dele se confunde um pouco com a história do Aeroclube de Braga, tá? E hoje ele é considerado um dos melhores do país. Aqui também, gente, praticam-se os esportes radicais com aeronaves, tá? Então a gente pratica também parapente, paraquedismo, dentre outros. E isso tudo aqui, gente, na freguesia de Palmeira, em Braga. Bom, pessoal, e por hoje fico por aqui, nesse passeio agradabilíssimo. Para quem gosta de esporte automobilístico, venha aqui conhecer. Para quem não gosta, venha conhecer também, porque vale a pena o Fisbal, vale a pena a energia. E muito pertinho do centro de Braga, ok? Continue me acompanhando, deixe muitos, muitos, muitos likes. Tá calor demais, gente, tô sofrendo, vale a pena, me ajuda. Dá essa força aí, ok? Continue me acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!